O blog Álvaro Neves está aqui com o Gabriel Rodrigues. Gabriel Rodrigues é assistente do curso de instrumentos de corda e formação de orquestra junto ao professor Sérgio Gabriel, onde nós estamos com o objetivo de formar uma orquestra formada pelos cidadãos de Cabo Frio e para isso estamos oferecendo o curso inteiramente gratuito a cada um que tem interesse aqui no Caritas. Como vocês podem ver, essa é uma das nossas aulas que está oferecendo a cada um de vocês essa oportunidade de entrar nessa arte que é belíssima e é muito boa para a cultura de Cabo Frio. Rodrigues, me informe uma coisa, esse curso tem duração de quanto tempo e iniciou quando? Nós já estamos com esse curso há dois meses e o curso não tem uma duração específica. Ele é aberto até... não, realmente não tem uma duração específica. Enquanto o aluno tiver interesse e enquanto for possível a manutenção desse curso, ele estará aberto a todos. Gabriel, o blog Álvaro Neves lhe agradece e queria te pedir autorização para mostrar para os nossos amigos internaltam um pouco desta aula do nosso mestre, hein? Com certeza, fiquem à vontade, o espaço é totalmente de vocês. Fiquem à vontade. Amém. 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 Amém.